Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Victoria 2 aqui no canal do Waka, mas por exemplo vocês comigo, estamos jogando com o poderoso México galera, vocês podem ver que eu estou sem colonial power aqui né, você deve estar se perguntando, Waka, como assim, uai, como você está sem colonial power, bom, deixa eu mostrar para vocês galera, olha só, o que eu fiz aqui galera, eu fiz isso aqui, já começamos a colonizar alguns lugares aqui né, só para explicar um pouquinho o que eu penso aqui quando eu vou colonizar, eu costumo priorizar regiões que vão me dar acesso ao máximo de regiões possível tá, e também regiões que começam a bloquear outras nações de conseguir colonizar os meus territórios tá, geralmente eu priorizo assim, outra coisa que eu levo muito em consideração galera, é a quantidade de pessoas que tem nessas regiões tá, isso aqui também é uma coisa excelente se levar em consideração, quanto mais pessoas você tem, mais população você tem, quanto mais população você tem, mais trabalhadores, mais soldados e coisas desse tipo, que você tem, então obviamente é uma coisa boa de você garantir aqui né galera, e por último, mas não menos importante, nós também sempre damos uma olhada no RGO, Waka, o RGO é o mais importante? Não, o RGO não é o mais importante, só que se você conseguir privilegiar alguns RGOs que falta para você, por exemplo, olha aqui ó, isso aqui é ferro, isso aqui é timber né, que são coisas que estão faltando para mim né, salvo engano aqui tem madeira tropical aqui ó, que é madeira tropical, tá vendo? Isso aqui são coisas que faltam para mim, que seria maravilhoso a gente ter, então sim, eu quero colonizar essas regiões assim o máximo possível, tá bom? Então agora galera, a gente vai ficar de olho aqui na data, porque no dia 29 do 7, essas colônias vão estar prontas né, e a gente vai conseguir colonizar mais, e outra coisa que nós vamos ficar de olho aqui, é justamente para ver quais Great Nations vão conseguir, vão estar colonizando aí nesse momento, tá? Deixa eu fazer mais uma, deixa eu ver você, é, você falta um engenheiro, deixa eu trazer você para cá, um dessas infantarias vem para cá, essa infantaria sobe, aqui, tá bom, caralho, não precisa de engenheiros né, mas tá bom, ok. Esse exército aqui tá decente, deixa eles virem para lá e tá ótimo, perfeito. Despausei o jogo, 29 do 7 né, 29 de julho, é o Great Day né, enquanto isso eu vou ficar de olho aqui assim galera, porque eu quero ver quando as Great Nations vão descobrir também, e vão começar a colonizar né, quanto mais tarde eles colonizarem melhor. Lembrando que a cada virada de ano, eles tem uma, a cada mês aliás, cada virada de mês, eles tem uma chance de fazer a mesma descoberta aqui ó, né, então é importante a gente ficar de olho nisso, como as Great Nations ali estão ficando prontos, eu vou construir mais alguns navios, mais alguns com as Great Nations, oh God, virou o mês, ok, pausei, pausei, porque provavelmente alguém começou a colonizar junto, vou até olhar ali, hum, não? Ninguém colonizando ainda? Yes? Quanto mais tarde melhor galera, quanto mais tarde melhor tá, num jogo teste que eu fiz aí, ah, um mês depois que eu descobri a colonização, a galera também descobriu, e eu nem tô zoando, foi justamente um mês, eu vou continuar melhorando a relação aqui com o United States of America, e nós vamos continuar também melhorando a relação aqui com a França né, a gente é gente fina né, salve o México, bem vindo, bem vindo, e vamos continuar aqui fazendo amizade com os caras, encrenca pra que né, encrenca pra que, vamos lá galera, vamos continuar aqui, tranquilo, tá quase 32k, 32k a gente, opa, que isso, machine guns, ok, Small Arms Factory, maravilhoso, ó, Francinha já começou, tá vendo, e era a pior que poderia ter, por quê? Porque a França consegue colonizar essa região aqui galera, e essa região aqui é uma região excelente que eu gostaria dela, e é uma região que me trava, tá, tá, é uma região que me trava, então é péssimo a França ter começado aqui, mas iriz, olha iriz, né, vamos lá, a França já começou, tá bom, aconteceu, diplomático whatever, diplomático crisis, ok, entre otomanos e Grécia, ok, normal isso acontecer, vou continuar aqui melhorando a relação com a França, Ah, França, é, chave de 8, pronto, ok, ah, Império Russo tá intervindo ali no incidente, beleza, North German, oh, boa, 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 isso aqui é maravilhoso galera, tá, porque a Holanda começou a brigar, o problema da Holanda é que, salvo engano, ela começa a colonizar desse lado aqui também, salvo engano, a Holanda tem alguma coisa por aqui, confesso que eu não me lembro, ah, salvo engano, ela começa, é, é você que tá na esfera da Holanda? Não, você tá projeitando, é, sei lá, ah, mas isso aqui é ótimo, tá, Holanda e o, e o, e a França ali brigando, assim, é, eu só tenho a ganhar com isso, a gente tá em março, ah, eu sou o maior aí, tudo bem, meu querido, eu falo com você, meu querido, ah, Egito e Etiópia, priorizo, tá, a gente tem, 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 não, vamos esperar um pouquinho mais de grana agora, vamos continuar olhando aqui pra ver quem tá, opa, 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 é, United Kingdom também começou, né, foi cedo galera, foi, foi, mas eu já, eu já peguei pior, tá, tá, então nem vou reclamar não, já, já peguei situações piores aqui, a colonização eu torço muito pra ter crise que congela os flashpoints dessas corridas, é, então, ah, vamos continuar expandindo nossas bases navais aqui enquanto isso, né, ah, tem essa base naval desse lado aqui que a gente ainda não expandiu, expandi ela que ela dá muito colonial, ah, power, né, deixa eu ir expandindo, em branco dia, vinte e nove de julho é o dia, né, opa, a gente tem sessenta pontos ali, hein, sessenta pontos já dá pra colonizar outro lugar, ah, e salvo engano, ah, é oitenta, galera, é oitenta, o Arca não tá sabendo de nada, pô, o Arca não sabe de nada, eu vou, eu vou mandar mais alguns navios aqui, eu tenho quanto, eu tenho três mil, não, espero, eu preciso de um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, pronto, ok, vamos lá, agora eu vou clicar aqui e deixa mais comércio Raiders sendo feitos aí, você e sua digníssima, e o Arthur vai lá, sabe, cara, eu acho que a gente não vai não, tá, eu acho que a gente não vai não, fecha ali na França embaixo, eu não sei se vai dar, né, a gente vai tentar agora, se vai dar, eu já não sei, eu vou tentar colonizar esse lugar e esse lugar, mas provavelmente a França vai disputar, tanto esse lugar quanto esse lugar, vamos testar, vamos ver, se der pra fechar, ótimo, se não der, é a vida, né, ah, eu não vou ficar disputando com eles, né, não é meu intuito, ficar disputando com esses caras, a gente tá quase no dia vinte e nove aqui, galera, vamos pausar aqui no dia vinte e nove, ok, dia vinte e nove é o dia da mudança, cadê, hello, ah, tá em junho, pô, é julho, o Arca tá doidão, o Arca tá doidão, galera, o Arca tá doidão, a gente tem oitenta pontos, não, setenta e oito, só pra contrariar, né, hello there, Gonzalo, mas eu ia comprar aí, meu querido, isso é muito bem-vindo, obrigado, galera, e amizade, amizade é mato, galera, deixa eu te correr gritando pro Gonzalo, hein, julho, vamos lá, vamos lá, ah, olha, olha que coisa, isso aqui, isso aqui é maravilhoso, galera, ah, adoro, mas que esses caras briguem eternamente, Perfeito, vinte e nove, ok, cadê, não era vinte e nove, pô, tá zoando What? Pronto, agora dá pra criar o protectorado, cria protectorado, cria protectorado, cria protectorado, cria protectorado, cria protectorado, cria protectorado, Pera, o que? Não, quero aqui, cria protectorado, cria protectorado, ok, o que que acontece, né, agora a gente tem que ser cirúrgico aqui, galera, eu quero, vamos lá, Esse lugar, putz, aqui eu travo a França, tá bom, a gente vai ter que investir nesse lugar aqui, né, vamos aqui, 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 E eu preciso aqui também, meu Deus, não tem um ponto pra tudo, ah, porque eu precisaria desse lado aqui também, galera Eu precisaria aqui também, ó, lugar aqui é insano, dá pra pegar esse lugar depois? Na real dá, ele tá protegido por enquanto Por enquanto esse lugar tá protegido, esse lugar aqui tá protegido, esse lugar aqui vai ser disputado com certeza Esse lugar aqui vai ser disputado com certeza, esses dois lugares aqui provavelmente vão ser disputados com a França, mas eu vou arriscar Ah, talvez esse lugar aqui seja a melhor opção agora Ah, esse lugar aqui não tem como eles pegarem mais, só que eu preciso, ah, eu preciso desse lugar aqui, galera, esse lugar aqui é excelente também Lugar aquele High Density, tá vendo? Muita gente aqui, eu preciso desse lugar aqui Lugar aqui, assim que esses caras finalizarem isso aqui, ou finalizarem de cá, provavelmente eles vão ter acesso aqui, então Lugar aqui é importante, tá? Eu acho que esse lugar aqui é muito importante Ok, galera, ah, nós vamos tirar desse lugar aqui, eu não me lembro se a gente pega tudo de volta, eu espero que sim É, pega, vou tirar desse lugar aqui, por quê? Porque UK começou a colonizar esses dois lugares aqui agora, né, esses dois lugares aqui ainda não dão acesso pra essa região aqui E aqui eu tenho a França e a Holanda brigando, então essa briga aqui é saudável pra mim Ah, e eu vou colonizar esse lugar aqui, porque se eu não colonizar esse lugar aqui agora, galera A França vai terminar de colonizar esse lugar aqui bem rapidinho E assim que ela terminar, cadê? Não consigo clicar, aqui, esse lugar aqui E assim que ela terminar, ela vai conseguir disputar esse lugar e esse lugar aqui comigo, né E se ela começar a disputar os dois lugares comigo, bom, eu não tenho como ganhar dela Ah, e daí a gente perderia esses dois lugares, se eu não estivesse colonizando isso aqui Provavelmente a gente perde isso aqui também, e seria terrível, tá? Seria catastrófico Então é melhor que a gente esqueça esse lugar aqui por enquanto e venha pra cá, né Daqui pra cima é um pouco mais tranquilo, daqui pra cá também é um pouco mais tranquilo Vamos tentar garantir a descida aqui pro Congo Até porque essa região aqui tem um monte de RGO top mais pra frente, tá bom? Vamos só olhar quando que isso aqui vai ficar pronto Isso aqui vai ficar pronto no dia 26 do 4, ou seja, em abril, dia 26 do próximo ano Let's go! Vamos pausar e deixar as coisas acontecerem A gente já tá em décimo segundo só colonizando, galera Só colonizando já décimo segundo, hein É... E a galera falando mal, e a galera falando mal Tem fábrica inútil sendo construída aqui? Tem essa fábrica aqui em Morelia Fábrica de fertilizante, hein Bom, uma fábrica de fertilizante não é terrível, não Deixa ela ser construída aí, não tem problema, não Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui e vou começar a encorajar clerks, tá? Porque aqui já tem bastante gente aqui produzindo aço pra gente Então tá ótimo, deixa aí Seria interessante expandir um pouquinho essas fábricas Depois a gente faz isso Aqui em Zacatecas a gente tá garantindo isso aqui, tá ótimo Seria interessante construir mais alguma fábrica Ou pelo menos expandir alguma dessas aqui também Aqui em Zacatecas, galera, seria interessante Começar talvez uma fábrica de steel ou coisa desse tipo, tá? Porque ela vai servir de base pras outras fábricas mais pra frente Tá legal, toda a Great Nation Opa, até a Alemanha agora tá colonizando lá de cima Perigoso, perigoso Deixa eu lembrar que dia que é mesmo? Pera Eu não me lembro o que a gente tem que ser O que a gente tem que ser? Residência, ok Eu quero ficar mais em Residência Citizen, 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 não Citizen, bem pouquinho Ah, eu quero... Cadê? Isso aqui Uou Olha a África, a quantidade de coisas que dá pra fazer na África aqui agora Faz tudo isso aqui, thank you Faz isso aqui no North German, perfeito North America Vamos começar a fazer exército aqui justamente pra aumentar nosso poderio militar aqui da galera Tem que ficar só de olho na quantidade de grana que a gente tá gastando O North German Federation conseguiu um White Peace lá na crise Que pena que a crise acabou Isso significa que esses caras vão continuar brigando agora pela... Pelo controle Deixa eu aumentar a minha relação com esses caras aqui Pelo controle da colonização aqui, tá galera? Isso aqui é ótimo, isso aqui é muito bom pra mim Não! Não! Não, não, não! Oh! Porra, meu Sai pra lá Cara É extremamente raro o Império Otomano colonizar Extremamente raro Olha o que acontece nessa run O cara tá zoando, pô Não bem que esse lugar aqui é tudo de baixa densidade, mas... É, whatever É ele que fica com isso aí Meu Deus do céu Tem terreno pra mexer? Velho É super, super, super raro os Otomanos colonizar tão cedo assim, tá? Super raro Pelo menos nas minhas... Runs que eu fiz Pouquíssimas vezes eu vi eles fazendo isso E olha aqui, os filhos da mãe Ah, hate you, Otomanos Nossa, que vontade de invadir os Otomanos Mas tá bom Tá bom, é a vida Vai castigar ele Beleza, base naval ficou pronta O que significa que a gente pode começar a colonizar Vamos colonizar essa região aqui Que era uma região que a gente tava de olho, né? Isso aqui vai ficar pronto depois Então, por enquanto, eu vou só fixar essa data aqui Dia 26 do 4, tá? Galera, o que a gente abre de fábrica aqui em Zacatecas? Porque hoje a gente aumenta alguma Porque essa fábrica de licor e essa fábrica de vinho aqui Elas vão aumentar, né? Vamos expandir alguma fábrica ali Acho que dá bom Vamos aumentar e vamos construir Que fábrica a gente constrói aqui, galera? Em Zacatecas? O que vocês acham que a gente deveria ter ali? Uma fábrica base? Talvez Small Arms? Small Arms não é ruim Talvez a gente faça um Small Arms lá Vamos ver o que tem de coisa aqui No Shuri, ok Nada demais Ok, ok Partido Imperialista, boa Vamos lá Vamos continuar melhorando a relação com esses caras Vou tentar chegar pelo menos 100 de relação aqui com a França Porque daí a França não estressa comigo, entendeu? É importante aqui pra gente a França não se estressar Essa colônia aqui da França Ó, já ficou pronta O que aconteceu? Ele já tá disputando essa parte aqui de baixo Tá vendo, galera? Tá vendo? Ele já tá vindo pra cá, ó Tá vendo? Então, assim Ainda bem que nós colonizamos esse lugar Esse lugar aqui vai nos possibilitar colonizar esse lugar aqui de baixo, tá? E essa colonização de baixo Que não vai depender dessa aqui de cima Nossa, ainda bem que fizemos isso De verdade Porque senão não daria Não daria mesmo Isso aqui É, isso aqui vai possibilitar essa colonização aqui Que vai abrir pra essa e pra essa Tá ótimo Tá ótimo, galera Tá ótimo Foi uma bela escolha ali que a gente fez Deixa eu olhar aqui como é que tá O Os encorajamentos aqui Você tem vários Vários craftsmen aqui à toa Deixa eu remover esse foco aqui Tá? Remover rapidinho Aqui no México A gente tá colocando clerks nesses lugares Maravilhoso Tomara que continue aumentando os clerks aí Ah, e Morelia Eu quero mais craftsmen aqui Na real quero Porque daqui a pouco vai abrir mais uma fábrica E outra fábrica de fertilizante Tá tranquilo Em Jalisco talvez a gente pudesse também começar Já encorajar pra quando abrir a fábrica de paper Nessas pessoas poderem trabalhar lá É, na real vou transferir aqui pra Jalisco mesmo Não transferir pra Jalisco Acho que é uma boa ideia Deixa eu colocar dinheiro nisso aqui Perfeito, ok Décimo primeiro colocado, hein galera Tira a lei em cima de novo e desce mais Não, não, não Não dá pra descer Não dá pra descer ainda Eu preciso pegar esse lugar aqui Esse lugar aqui agora vai ser prioridade na próxima Na próxima colonização Esse lugar aqui Porque esse lugar aqui trava os otomanos de descer Esse lugar aqui é prioridade na próxima Porque os otomanos eles ainda estão aqui Eles ainda estão aqui Eles ainda não conseguem colonizar aqui Mas eu tenho que me garantir, né E pra me garantir eu preciso colonizar esse lugar aqui O mais rápido possível Ok Tá em fevereiro Quase lá, galera Quase lá Que isso? Repair Calusbelly da Venezuela Cara, deixa a Venezuela lá Tanto faz Ah, como é que a gente tá de Comercio Raider? Você tá fazendo? Eu quero fazer mais Comercio Raider Deixa eu ver se eu tenho espaço Tem espaço Perfeito Faz mais aí É isso Boa Aloca mais grana pra isso Galera, o que a gente vai fazer lá em Jalisco, hein? Qual fábrica a gente deveria fazer lá? Tá em março É mês 4, né? Mês 4 e abril Opa, mais uma fábrica ficou pronta Deixa eu ver qual Acho que foi expansão de alguma coisa Confesso que eu não tenho certeza A gente tá expandindo isso aqui, hein? Os Zacatecas O que a gente poderia abrir aqui, galera? O que vocês acham que a gente deveria abrir? Aqui eu tô encorajando o Clark Isso aqui por enquanto tá tranquilo Morelia Tá tranquilo Essa fábrica aqui agora tá enchendo E Paper Mill vai fazer bem pra cá Cara, que fábrica que abriu, hein? Foi alguma que expandiu? Se expandiu, já lotou Ah, foi a fábrica de fertilizante, galera A fábrica de fertilizante que ficou pronta Foi a fábrica de fertilizante, ok Talvez vidro Vidro? Vidro? Vidro aqui a gente já tem Vidro ali a gente já tem Deixa eu ver como é que tá isso aqui Ó, os britânicos estão começando a me ameaçarem aqui, tá vendo? Ainda bem que a gente colonizou isso aqui, galera Ainda bem Ainda bem Tô feliz da gente ter colonizado aquilo ali Acho que foi sábia a decisão Até agora isso aqui não foi, hein? Meu Deus do céu Que pesquisa demorada Pesquisa demorada Tá perdendo população por algum motivo Continuar Girando generais aqui Construindo mais coisas Construir mais artilharia aí Lá no North America Construir mais guardas Lá no Nenço Deixa eu ver como é que tá isso aqui Vou trazer esses caras pra cá Eu só não quero que eles sofram atrito ali, tá, galera? Só não quero que eles sofram atrito aqui Por isso que eu tô separando esses caras Basicamente isso, tá? Não é... Depois a gente configura esses exércitos aí da forma correta Opa, opa, opa Perdi dias Oh God Oh No Ah Tá bom Vamos lá Ah... Protectorado 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 Beleza, maravilhoso, lindo, né? Deixa eu ver quando que isso aqui fica pronto Isso aqui fica pronto no dia do... É, 5 do 9 Então 5 do 9 é o nosso novo Então, galera A gente precisa desse lugar aqui Pra tampar os otomanos E tranquilo A gente precisa descer pra esse lugar aqui Que é onde a França não tem acesso E eu preciso forçar a França A disputar esse lugar aqui comigo, tá? Pra iniciar a disputa pelo menos Eu consigo... Eu consigo colonizar esse lado aqui também Isso aqui é bem importante O lugar aqui vai abrir alguns lugares aqui desse outro lado, né? Garante pra gente, felizmente, aqui embaixo a gente não consegue Só que colonizar esse lugar aqui é excelente Melhor do que colonizar aqui, melhor do que colonizar aqui Melhor do que colonizar qualquer outro lugar aqui Então, de fato, a gente vai continuar descendo pra esse lado aqui, tá? Garantir esse lugar e esse lugar é maravilhoso Eu não acho que a França consegue disputar esses lugares aqui com a gente Por enquanto, tá? Contudo, esse lugar aqui, esse verdinho aqui Que é um lugar excelente de passagem, tá? É um lugar excelente Quer ver os RGOs? Ó É, não é tão excelente assim Tem bastante tropical wood aqui que é decente Basicamente isso Mas é um lugar que depois vai dar acesso pra gente Em outras partes aqui de baixo Por exemplo, essa região aqui É uma ótima região Essa região aqui e essa região aqui São ótimas regiões Então, vamos lá A gente colocou isso aqui já sabendo que A França vai disputar É a vida, tá? É a vida Só vamos Só vamos Tá fazendo o porto nível 1 nas colônias? Não, ainda não fiz Ainda não fiz, não Nem tenho grana pra fazer? Um pro estado só? What? Por que eu não consigo? Ah, eu tenho que transformar em protectorado Pra eu conseguir fazer Eu acho que eu tenho que transformar Em protectorado pra Ah, não Eu tô sem dinheiro Tô sem dinheiro Tô sem dinheiro Tô sem dinheiro É por isso que não tá dando, galera Ok Vamos lá Qual que é a próxima data aqui? 5 do 9 Tá bom Então 5 de De setembro? É isso? Não, 5 de agosto, né? 5 de agosto É a nossa nova data Que a gente vai clicar aqui Tranquilo Eu preciso abrir novas fábricas aqui também, ó Do Akateca a gente precisa de uma fábrica urgentemente Tô pensando em abrir uma fábrica de small arms Ou coisas desse tipo Custa uma Não dá tanta grana Mas é bom ter É bom ter as próprias fábricas de munição ali e tudo mais Não sei se esses caras já não tão fazendo nada lá Os caras não tão fazendo nada lá Vai entender Onde os capitalistas não sabem Mexer nas coisas Research points, finalmente Meu Deus, demora demais Esse research points aqui é tipo Insano de demorado Deixa eu ver aqui Ninguém descobriu essas coisas Experimentar o psicólogo É isso aqui, tá? A gente tá longe De ter aquilo ali Fenômeno e hermenêutica Não vai rolar Não adianta muito ir com expressionismo Acho que essas descobertas A gente não vai fazer Vamos com eficiência da educação De uma vez por todas, tá? A eficiência da educação vai aumentar a nossa literância E aumentar a nossa literância Oh, God! 1.86% só da população Não Deus do céu A gente não tá com o bônus máximo aqui de clergyman, galera Nossa, isso é muito ruim Isso é muito ruim Tá bom, né? Ele is what it is O 5 do 9, ok 5 do 9, galera What? Do nada O que esse cara quer fazendo aliança comigo? Tipo, eu fiquei o jogo inteiro Tentando fazer aliança com esses caras Agora do nada Oh! E aí, México? Beleza É a chave das outras Vê se tá em guerra Boa Não tá em guerra Não tá em guerra, não Tá bom Thank you Aliança It is Boa, galera Bela aliança aqui Pra ser muito sincero Bela aliança Vamos ver aqui United States Tá de boa Vamos aumentar um pouquinho a relação aqui com a França, tá? Pra ficar acima aqui Isso aqui tá ótimo também Tranquilo, né? Tranquilo Beleza 5 do 9 tá quase vindo A gente já tá em julho Já tá em julho Agosto Quase vindo, né? Isso aqui vai liberar um pouquinho mais de ponto Eu acho que vai ser o suficiente pra gente colonizar outro lugar O que é maravilhindo Perdendo muita Muita população Isso aqui me preocupa um pouco Muita população tá perdendo Agora nosso budget foi jogado lá embaixo, né? Alguma coisa Muito fora do comum tá acontecendo aí, galera Com certeza tá Com certeza alguma coisa muito fora do comum aí tá acontecendo Então vamos taxar, galera Porque senão, né? O débito aqui tá aumentando Alguma coisa aí tá acontecendo Pra gente tá perdendo tanto dinheiro Porque não era pra perder, não Vamos criar esse protectorado aqui Maravilhoso Eu posso tentar colonizar essa região aqui agora, galera Porque esses caras aqui tão brigando Se bem que a França já vai ganhar isso aqui Assim que ela ganhar Provavelmente ela entra aqui Né? Mas quem arrisca não petisca E eu não vejo um lugar muito melhor não, galera Pra ser muito sincero Eu não vejo um lugar muito melhor não Ah, a França terminou isso aqui, hein? Provavelmente ela vai começar a brigar aqui comigo Vamos tentar Vamos tentar Acho que vale a pena tentar Os doutor Durps já tão colonizando aqui, hein? Interessante Vamos só ver uma coisa A necessidade populacional aqui É decente, né? Aqui tem o algodão Que é um bom RGO Mas... Vamos lá Aqui 51.060 48 Se ele colonizar Esse lugar aqui É ruim, hein? Se os otomanos virem brigar por esse lugar aqui, ó Aí fica bem ruim Eu posso então brigar por esse lugar aqui Que é um belo lugar, né? E a gente consegue construir base naval aqui, hein? Não tem tanta gente Ou a gente pode garantir o nosso aqui, né, galera? O que vocês acham? Aqui tem Timber Que é uma coisa que vai ser necessária mais pra frente Então já que a gente vai garantir o nosso, hein? O que vocês acham, galera? Ok, galera Nós descobrimos porque é que do nada, né? A gente começou a perder dinheiro aqui violentamente Basicamente o que acontece é que nós fomos colocados na esfera dos Estados Unidos E por isso a gente tá se ferrando, né? Então mais do que nunca a gente precisa virar uma Great Power urgentemente Porque senão vai dar ruim, galera Vai dar ruim A gente não consegue viver dessa forma aqui, não E outra coisa, galera Nós estamos com a pontuação aqui, né? Eu decidi que faz mais sentido Não deixar os otomanos pegarem essa região aqui Justamente porque essa região tem Timber, tá? E Timber tá sendo uma das coisas que a gente tá pagando muito caro aqui Na nossa situação agora Olha só Nosso budget pra Timber Que tá indo pra Lumber Mill, tá vendo? A gente tá subsidiando ali As fábricas de madeira, né? As madeireiras ali As serralherias Tá sendo muito caro, tá vendo? Então isso aqui é um dos motivos que a gente tá perdendo tanto dinheiro, tá bom? É só esse o motivo? Não, galera Não é só esse o motivo Mas é por isso que tá acontecendo isso, tá bom? Eu vou precisar taxar aqui minha população assim Insanamente E eu sinceramente nem sei se vai resolver, tá? Nem se a gente taxasse aqui a 100% Mas eu vou aumentar aqui um pouquinho E enquanto a gente não, de fato, sair da esfera dos Estados Unidos A gente tá ferrado Essa é a grande verdade, tá? Essa é a grande verdade Deixa eu ver quanto tempo aqui, galera 38 pontos, isso aqui é bom Quanto tempo aqui? Isso aqui vai ser 14 dos 100 Só que esse aqui não é o próximo, né? O próximo é aqui agora É 30 do 1, tá? 30 do 1 30 do 1 30 do 1 é o nosso próximo tempo aqui, tá? Então 30 do 1 a gente vai clicar ali Enquanto isso a gente vai criando aqui o máximo de exército possível E tentando sair da Das abas, né? Da esfera aqui dos Estados Unidos Que é bem ruim Ah, eu quero Vamos começar a colonizar esse lugar aqui urgentemente, tá bem, galera? Vamos começar a garantir aquilo ali também, né? Só que nosso próximo timing agora é 30 do 1, tá? 30 do 1 30 de janeiro, galera Vamos lá Eu devo estar devendo mais do que tudo aqui, né? 10k já Meu Deus do céu, peraí Tá devendo demais Infelizmente eu vou ter que ajustar o budget Porque senão a gente tá ferrado Deixa eu diminuir isso aqui pra quase zero Vou diminuir muito aqui a educação também Porque, enfim Iris o ariris Ah, dá vontade de diminuir tudo Mas não dá pra diminuir tudo Seria bem ruim Tá com 85% aqui, hein? Vamos diminuir tudo o stockpile Desses coisas aqui Tudo aqui, hein? Pra construção A gente não tá gastando dinheiro com construção E basicamente o que eu tenho pra fazer é isso aqui, galera Tem muito o que fazer, né? Vamos dar uma segurada aí Até a gente sair da esfera Tomara que a gente se transforme em coisa aí o mais rápido possível 1.8% Vamos ver quantos pontos faltam pra gente virar, galera Vamos ver quantos pontos que faltam pra gente virar 310 é a Belch Vou apertar no L LED 310 é a Belch A gente tá com 307 Então falta 3 pontos 3 pontos pra gente virar uma Great Nation Se a gente virar uma Great Nation Uma Great Power A gente sai da esfera dos Estados Unidos E para de sofrer desse tanto, tá? Só que agora, galera É hora de eu encerrar esse episódio E no próximo episódio A gente vai tentar Continuar a nossa campanha aqui E ver se os Estados Unidos Para de ferrar nós, tá? Mais que pra vocês Comigo Um abraço do ar E até mais Tchau, tchau